Olá meus amores, estou de volta com mais uma dica para o nosso canal No vídeo de hoje iremos aprender o passo a passo desse belo laçarote Pessoal, que lindeza! Olha essa manta no meio, brilha bastante Olha que lindo, olha que lindo pessoal, estou encantada Eu amei o resultado e venho compartilhar com vocês Esse laço eu vi em um vídeo estrangeiro, tá bom pessoal? Eu não sei se realmente é de lá ou se é a criação de alguém, tá bom? Se for, deixa aí o nome nos comentários que eu trocarei o nome com certeza, tá bom meus amores? Mas o passo a passo eu aprendi através desse vídeo estrangeiro Eu amei, tá? Eu amei o resultado, espero que vocês também Então meus amores, todos esses materiais você encontra na Articolorê, tá bom? Você compra direto no site, site super fácil O preço das fitas Sanding é um preço muito bom Nesse meio eu usei essa manta aqui, olha, eu falo manta boreal, tá? Mas tá lá no site Elas são lindas, tá? Vem inteira assim, eu cortei um pedaço Tem muitas cores, tá? Vou deixar na descrição do vídeo Vou deixar na descrição do vídeo todos os contatos da Articolorê Super recomendo pra vocês E se você já está gostando do vídeo de hoje Já deixa aí o seu like Se inscreva aqui no nosso canal Não esqueça de ativar aí o sininho das notificações Pra você não perder nenhuma dica aqui do canal Me sigam lá no meu Instagram Que tá passando aqui na tela pra vocês Arroba Camila Amigos da K Deixa seu comentário do que você achou dessa belezura de hoje E bora lá pro passo a passo Então pessoal, eu gostei desse laço Que eu achei ele bem fácil Não achei difícil E ele é um assarote muito lindo Ó, o laço de cima Ele fica com aproximadamente 8 cm Com essa base de catavento Fica aproximadamente 10 cm, tá? Eu não vou fazer a base de catavento aqui No canal tem várias bases dessa Tem base já dessa De catavento Vou deixar o link na descrição deste vídeo Eu usei pra essa base aqui 33,5, tá? Pessoal, se você quiser fazer Mas você fica livre aí Pra fazer qualquer outra base E aqui, ó Pro laço de cima Vamos usar 4 pedaços da fita de gorgurão Fita número 9 4 pedacinhos de 13 cm, tá? Então, bora lá Primeiro você vai selar todas as pontinhas Pra não desfiar Pessoal Primeiro você marca 1 cm, tá? Aqui, ó 1 cm 1 cm Para o lado direito, tá? Eu virei aqui pra me facilitar Aproximadamente 1 cm Para o lado direito Aí, o que é que você vai fazer? Ó Vamos pegar essa parte aqui, ó Você vai subir Só subir aqui, tá? Bem rente Agora você vai pegar essa parte E vai descer bem aqui Até aí, tudo bem Ó Ajeita aqui certinho Deixa eu colocar aqui Um biquinho de pato Aí, tá vendo essa parte aqui, ó Eu vou dobrar Só pegar dobrar E eu vou queimar, tá? Pra dar uma marcação Mas cuidado Pra não queimar a fita, ó É bem rapidinho Aí, fez isso aqui, ó Vou colocar bem aqui, ó Assim Agora, essa parte aqui, ó Eu vou fazer isso aqui, tá? Ó Só pegar e fazer isso aqui Se você tiver dificuldade Você faz isso aqui, ó Dobra assim E traz pra cá, tá? Se você tiver dificuldade Mas eu faço bem no olhômetro mesmo, tá? Assim Vou deixar aqui Nesse espacozinho Aproximadamente Meio centímetro, tá? É aproximadamente, tá? Meio centímetro Vou colocar o bico de pato E uma parte já tá prontinha A parte da frente E a parte de trás, tá? Então, tá pronto Agora, a gente vai fazer Para o lado esquerdo Vou virar aqui Só pra mim Facilitar aqui, ó Marco também Um centímetro Tá? Agora, a gente vai fazer Ao contrário Vou pegar E vou Subir Bem rente aqui Assim Essa pontinha vai descer E eu já coloco Um biquinho de pato Aqui, ó Eu vou dobrar Deixa eu virar aqui Para me facilitar E vou dar uma queimadinha básica Para marcar Tá? Agora, eu vou pegar E vou fazer aquilo, ó Trazer pra cá Vou virar Porque Como eu tô gravando Para mim Atrapalha, tá? Então, eu vou virar assim Para arrumar Daqui pra cá A gente também Vai deixar Aproximadamente Meio centímetro Tá? Aqui Já tá certinho Vou colocar O biquinho de pato Parte da frente A parte de trás Esse casa Com esse Tá? A gente vai alinhavar assim Vamos fazer O próximo Que é a mesma coisa Vai marcar Um centímetro Para a direita Marcou um centímetro Pego essa pontinha Subo Bem rente Agora eu pego Esse pedaço E jogo aqui Ó Coloca um biquinho de pato Essa parte Eu coloco Para dentro E dou uma Queimadinha Aqui Coloco aqui Para não soltar Agora eu faço A mesma coisa Jogo Bem aqui Tá? O cachorro Latinha nessa hora Mas vamos lá Jogo Para cá Aqui Eu deixo Aproximadamente Meio centímetro Meio centímetro Aproximadamente Coloca um biquinho De pato Aqui Tá? E atrás Vamos fazer Agora o outro Agora eu marco Pego para a esquerda Um centímetro Jogo aqui Só fazer isso aqui Para cima Agora eu pego Agora eu pego Essa parte E eu desço Aqui Agora meus biquinhos De pato Acabaram Ah não Tem aqui Agora eu pego Essa parte Aqui Jogo Para dentro Que fica Um charminho No laço Vou colocar Aqui Tá? E agora Eu vou fazer A mesma coisa Jogar para cá Você que tem dificuldade Vira aqui Traz essa ponta Para cá Mais ou menos Tá? E vira E joga aqui Tá? Quem está iniciando Vou jogar assim E vou marcar Meio centímetro Aqui está querendo desfiar Já Dou uma queimada Meio centímetro Aproximadamente Pronto Ó Esse com esse Agora a gente vai Alinhavar Tá? Preste bem Atenção Aqui E vamos fazer Ó Seis pontos Um Dois Três Ajeita certinho Tá? Quatro Cinco O quinto Vai acabar Aqui Nessa pontinha E o sexto Lá Tô querendo desfiar Ó O sexto É bem aqui No biquinho Pegando tudo Pra não soltar Agora eu vou Continuar Aqui Na mesma Malinha E agulha Ó Vou tirar Aqui Vou dar O primeiro Em ponta Que era Aí Primeiro Ponto Aqui Dois Três Quatro Cinco Seis Ó Agora eu posso Puxar 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 Isso Tá vendo Aqui É a hora Que você vai Arrumar Também O seu Laço Tá pessoal Essa parte Aqui Eu jogo Mais pra Frente Ó Aqui Pra mim Já tá Ótimo Nesse Laço Eu não vou Entrar Com agulha Por dentro Né Geralmente Eu gosto De entrar Com agulha Por dentro Não Vou Arrematar Aqui Do lado Mesmo Tá Eu achei Melhor Assim Ficou Mais Bonito Se não O laço Ele Ele ficou Meio Estranho Então Vou Arrematar Aqui Atrás Um laço Bem Diferente E super Lindo Pode Colocar Também Num arco Gente Vai Ficar Um Luxo Olha Isso Gente Olha Como Tá Ficando Já O laço Rosa Eu amo Rosa Tá A primeira Parte Já Tá Prontinha Agora Vamos Para A segunda Parte Seis Pontos Um Dois Três Quatro Cinco Aqui Na pontinha E o sexto Lá No final Seis Agora A gente Vai Fazer O próximo Um Dois Três Quatro Quatro Cinco Seis Tá Puxo Isso Cola Passar Cola Quente No meio Vou Pegar E Vou Grudar Isso Aqui Dou Uma Seguradinha Cola Quente Aqui No Meio E Vou Centralizar Tal Assim Dou Uma Arrumadinha Vou Botar A Cola Aqui No Meio Aí Vou Dar Uma Duas Voltinhas Tá Meus Amores Como Ficou A manta Eu não Mostrei Colando Porque Eu Usa Cola T6000 Tá Então Ela demora Muito Pra Colar Ela demora Um Pouquinho Tá Então Eu Já Adiantei Por isso Que Eu Adiantei O Víde Eu Usei Essa Daqui T6000 Tá Então Meus Amores Espero Que Vocês Tenham Gostado Do Víde De Hoje Se Você Gostou Não Esqueça De Deixar O Se Inscreva Aqui No Nosso Canal Ativa O Sininho Das Notificações Me Se No Instagram Arroba Camila Minos Da Deixa Muito Muito Like Que Assim Você Me Ajuda No Crescimento Do Canal Compartilha Muito Este Vídeo Que Assim Você Me Ajuda No Crescimento Do Canal Até O Próximo Vídeo E Tchau Tchau Tchau